MÚSICA 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 VAI, VAI, VAI Cadê o cara, cadê o cara, aqui ó Perdeu, 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 larga a faca Larga a faca, perdeu, casa caiu Casa caiu, não tem boca Isso aí, mão na cabeça, olha onde a gente veio pegar o cara Aqui ó, tentou correr, se evadir pelos becos Ali eu acho que não tinha saída, não tinha pra onde ele ir Então teve que retornar e deu de cara com a equipe Beleza, cara, já perdeu, não adianta aí ficar... Querendo pinotear não Foi pego aí, a primeira prisão aí Da equipe de CAEP Nas ruas Lembrando pessoal, eu trouxe essa viatura na live Beleza, deixa eu pegar ele aí Vamos lá Steve, deixa eu descer por aqui Cuidado pra não bater nos Steve Os parceiros Beleza, a vítima tá ali, já deve ter ido embora Já foi, já saiu fora Por isso que eu ando só em 3 Pessoal na viatura Eu posso pegar 4? Posso pegar 4 Mas eu só prefiro andar em 3 Porque aí nessas horas sim, eu posso levar Conduzir o indivíduo até o O DP, vai, entra aí Beleza Vamos lá, embarca lá, deixa eu manobrar a viatura aqui Pra eles não ficarem Ali bugados Bugou mesmo assim Deixa eu já apertar um CAP, vai dar uma travadinha Aí, beleza, só pra gente já Vamos, cara, vamos Eita, cara Você tá dando trabalho, hein, bicho Vai, 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 vai Bora, entra todo mundo Vai Caramba, tá igual no GTA 5 Um entra, um sai, outro entra, outro sai Faz licença Beleza, pessoal, a gente chegou aí, ó É, por isso também que eu preferi chegar com a sirene da viatura tudo desligado Porque aí o meliante não sabe que a gente tá se aproximando dele, né Então a gente chega com tudo desligado aí na viatura e surpreende o meliante Deixa eu estacionar a viatura aqui Vamos pegar aí o cara que tá dirigindo o veículo alcoolizado A gente vamos... Olha lá, o veículo tá ali na frente O guarda aqui passou pra gente É... Aqui, ó Parou, parou, parou 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 Isso aí, de boa Vamos manobrar a viatura Que a viatura tem que ficar atrás do... Do veículo, né É, vai sair do carro? Que sair, ó Que sair Vou ter que gerar o Taser aqui Taser, pessoal, é Alt-T, beleza Parou Parou Ué, ué Vamos ver aqui Caramba, bicho Esse povo biba é foda, viu Tem que... Bom Deixa eu dar um tiro de Taser pra ela cair no chão E agora eu dou Dou estoquezinho aqui Beleza, agora eu vou Prender ela aqui Vou dar um tiro de Taser pra ela cair Aí, beleza Consegui Bugar ela Ih, caramba Desbugou Agora vai dar trabalho essa manhã Vai, 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 vai Prende, 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 prende Boa Beleza, pessoal Conseguiu fazer a prisão da... Da moça aqui Tá dirigindo a alcoolizada E vou conduzi-la também até o DP Eu vou dar um corte pra não mostrar a gente ir até lá, né Pro vídeo não ficar muito longo E depois a gente vai voltar aqui pra essa área aqui de baixo Aqui, ó E vamos fazer umas... Opa E vamos fazer umas abordagens aí Abre aí pra nós aí Obrigado Vamos lá, vamos lá, então Bom, pessoal O que que acontece? É... A gente vai fazer umas... Umas abordagens ali nessa área de baixo aqui Só que o que que acontece? Os malas já estão ligeiros Que a polícia sempre entra por ali Entendeu? E a gente vai aumentar aqui por cima Aqui, ó Deixa eu ver por onde dá pra gente... Vamos pegar a próxima aqui, ó Nós vamos entrar lá por cima Opa O veículo já se evadiu aí da polícia, hein Esse daqui da frente, ó Já der a ordem pra ele encostar Opa, vai se evadir de novo Vai querer se evadir, ó Beleza, se evadiu Ó, manobrando aí, ó Parou, 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 cara Parou, parou, perdeu Eu acho que ele não vai conseguir Mas caramba Achei que ele ia tentar virar aqui, ó Achei que tinha bugado Mas beleza Vamos fazer um acompanhamento dele aqui É... Esse veículo já tem registro aí pela placa aí dele Que já tentou se evadir de outras guarnições Nossa, velho Atropelou um trabalhador ali, ó Beleza Prendemos ele aqui Acabou a onda de... Nossa, velho Cadê, cadê, cadê o cara? Sai Sai do carro Sai do carro Perdeu Opa, tá armado Tá armado E de vida armado aí, ó Calibre... Ponto 40 e a pistola Caramba, velho Veio a óbita aqui, ó Nossa, velho Trabalhador Chama a ambulância aqui pro Trabalhador Ele tá vivo ainda Tá vivo, tá vivo Tá vivo Beleza Chamamos aqui, ó Caramba, velho Já já a ambulância Vem, pessoal Vamos ficar aqui aguardando a ambulância Pessoal, chegou a outra viatura lá, ó Pra fazer... É... Pra tomar conta ali do local onde houve todo tumulto E a gente saiu e vamos continuar a abordagem lá, beleza? Vamos ir lá fazer algumas abordagens Você viu que a gente já deu... Deu lucro aí patrulhando por essa área O que esse cara tá fazendo, velho? Parou Encosta, encosta, encosta Beleza, já vamos abordar mais um veículo aqui, ó Passar um rádio aqui pro Copom É... Vou parar o trânsito aqui, pessoal Vou ter que parar Pessoal, pra vocês abrirem assim, ó Vocês apertam o Caps E o Tab, beleza? Vão apertando o Tab Que ele vai abrir no menu É... Parei o trânsito aqui na área Por segurança Vai lá, Steve Aí, beleza O outro vem na minha... Minha cobertura Olá, boa noite, senhora O que que tava acontecendo ali atrás? Essa senhora parece que tava meio... Com problemas ali Não sabendo o que fazer Na habilitação e documento Aguarda um minutinho aí Copom, confere um... Uma CNH e um emplacamento do veículo positivo Vamos aguardando aqui, pessoal Os policiais aí na cobertura Se ela tentar sacar alguma arma Ó, a licença dela tá válida A outra é a passageira Tá expirada a licença Não tem nada Não é ela que tá dirigindo É... Bom, eu não vi ela batendo no... No veículo ali Então eu vou... Vou liberar, né Vou ter que liberar ela É... Senhora, dirija com mais cuidado aí Viu Cautela no trânsito Ó, o que é rio de mendigos? A gente não... Não vamos responder, não Tá manobrando a viatura aqui Copom, pode... Mandar uma viatura diária aí pra... Ah, esse daqui já atropelou um pedestre Mas com certeza já foi solucionado aí, né Também, ó O ônibus aí Bom, a gente vai descer aqui, pessoal A gente vai começar a fazer umas abordagens ali O policial patrulhando aqui Bom, pessoal, beleza Estamos chegando aqui, ó Vamos entrar por aqui Pera aí um minutinho, senhor Vamos aqui, vamos entrar e vamos... Opa, opa Eita, nossa, velho Desculpa aí, senhora Freio, hein Ó, o carrão de luxo saindo daí, ó A borda Parou, 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 parou Ele ouviu nós mandando ele parar, hein Vamos abordar ele aqui Dá pra... Parar o trânsito na área Vamos lá Já vou com o fuzil em mãos Olhando bem Olhando bem Afasta um pouco Carrão de luxo, cara Saindo dessa área aqui de... Olha só Um mendigo dirigindo o carro Não que isso daí Possa dizer que ele não pode ter, né Tudo... Se ele trabalhando Ele pode ter Mas se é estranho É, no lugar de tráfico de drogas Desse, ó Lugar bem suspeito Então, é... Acaba sendo meio estranho, né Um carro que é de grande luxo Aqui no... No GTA IV, né Ó, licença Tá válido Tá tudo certo Então... Liberado Beleza, Chips Vamos Retornar a viatura aí Os caras já entrou E eu ainda não Talvez quem... Vai, parceiro Entra, pô Rapaz do céu Achei que você não ia entrar Dentro da viatura Bom, vamos continuar Descendo lá pra baixo O trânsito todo parou aqui, né Que eu dei a ordem Pra segurar o trânsito Vou desligar as luzes Da viatura aqui, pessoal Assim vocês também já aprendem Como desliga Assim E beleza Vamos E aqui meio Olhando aí Meio Atento, né A movimentação O que que é esse? Esse cara... Ah, não Achei que ele tava com alguma coisa Nas mãos Vamos ficar atento aí Qualquer atitude aí Suspeita Cara, vou parar a viatura aqui, ó Vou parar a viatura aí Deixa eu dar uma olhada O que que tem aqui de... Caramba Apertei o F, pessoal É, mas... Bom, vamos lá, vamos lá Vamos dar uma olhada O que que tem aí Vamos lá, Steve Ô, parou 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 Ó Tá querendo correr Parou Parou Não adianta, velho Você viu que o cerco Fechou aí pra você Vocês viram, pessoal Que ele... Que ele ia tentando Correr pra lá Aí já deu de cara Com meu parceiro aqui Ó, tava encostado no muro Vamos revistar ele aqui Num local desse, velho Não é Escuridão Deu os caras ali parados Vamos ver o que que ele tem aí De... Se ele tem alguma coisa de errado Ó, não tem nada Por que você queria correr da polícia? Tem algum documento aí com você? Vamos ver aqui se ele tem É... Algum documento Pera aí Investigar ele aqui Aqui Tem algum documento aí com você? Ó, ele não tem nenhum documento Diz ele que esqueceu na casa dele Então vai Eu quero que você Some daqui desse lugar, hein Vai, vai Vaza, vaza, vaza Bom, pessoal Vamos fazer mais uma incursão aqui, ó Vê se a gente vê mais Mais algum indivíduo aí Fazendo uma incursão aí com... Com cuidado Com calma aí também, né? Meu mod de lanterninha Que era bom aqui Mas só que ele acabou Não sei o que aconteceu Que agora eu coloco ele Ele crasha o jogo Então eu tenho que ficar sem a lanterninha Aqui lá Eu acho que era o melhor Modzinho de lanterna Eu não sei também se era no Windows 10, né? Que o Windows 10 bugou meu jogo todo Vamos descer aqui Ué, 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 ué Oxê Ué, tem alguma coisa aqui, véi Olha que loucura Ah, entendi, pessoal Bugou a textura do jogo já, ó Olha que merda É porque também, pessoal Aquela SW4 tá bem pesada Vocês viram na live Que a gente jogou bastante tempo E eu acabei atualizando A placa de vídeo aí Eu não sei se foi isso Mas, bom, pessoal Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, beleza? Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu, não esquece De tá deixando aquele like E tá se inscrevendo no canal Beleza, pessoal? Então é isso aí Valeu, falou Abraços Até o próximo vídeo E fui!